Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí O que você faz? Você conhece o bebê? É, o bebê É Beleza como se pode se acolhar? O que eu sou? O que você faz? O que você faz? O que você faz? O que você faz? É um pouco mais Estou! Estou, eu! Aduh... Tu é que eu já estava em casa de casa. Estou achando as minhas-minhas. Estou achando? Estou achando com a gente. Estou achando com a gente. Estou achando com a 20 anos. Estou achando com as minhas-minhas. Eu acho que não sei. Porra. O que você tem, John? Você tem como você também, sabe? Como forte. Você não acredita que isso tudo? Sim, João. Aram, eu percai. Eu estou com a hantar. Então? Você tem que ver se você procurar? Seja aí. Depois que você vê, eu acho que você vai cair. É verdadeiramente? É verdadeiramente. Ok, eu estou com a hantar. Depois que você já está com a cair? Já? Já. Eu só estou com a cair, o que eu estou com a cair. Ok, então vamos fazer. Seja, agora eu estou com a cair. 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 Ok. Eu estou com a leção. Eu estou com a cair. Eu estou com a cair. Ele foi com a cair. Eu estou com a cair. E feita, João. E feita-feita. Certo que não se lembra? Você lembra como você. Lembra que você lembra? Lembra como você lembra? Não se lembra. Não se não se fizesse. Não se rea. Fale? Fale. 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 Eu tenho quejar eu. Eu tenho quejar eu. Você tem quejar. Você tem quejar. Nós estamos juntos. Nós estamos juntos. Se você está aqui... Se você está aqui... Se você está aqui... Vamos... Vamos... Eu não tenho medo. Eu tenho que ser mais aberto. Sem dúvida. Depois que eu não me respondo... Eu tenho que ser mais aberto. Deus Deus Deus... Deus Deus Deus... Eu tenho quejar. Eu tenho quejar. Você tem quejar. Nós somos juntos. Quando você está aqui. Vamos ajar. Vamos ajar. Vamos... Sabar, Paul, de não ficar matando mais. Baca-balik. Amar-amar, Tuhan, sekalian. Aku tem que trabalhar, aku. Kau tem que trabalhar, kau. Kita sama-sama tumpam. Se você está aqui, Marilas, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Jesus Christ! Seram, tá? Seram, não é? Não é bom seram. Tchau, tchau.